E vamos com mais notícias, Maia Massafera está na Bahia, curtindo praia, pela primeira vez, depois de toda a mudança, ela foi pra praia, e ela falou o seguinte, que tá conversando com os boys, inclusive falou o nome de um, Vitor, falou, né Vitor, eu não vou dar mole, diz que alguém tentou falar com ela, ligar, ela não atendeu, e ela disse assim, se quiser vai ter que ralar muito pra ficar comigo, porque com mulher, se eu não sou fácil, vai ter que correr muito atrás, e simplesmente cumprir todas as minhas exigências, porque eu não sou mulher fácil, não sou mulher barata, e deixou bem claro, Vitor, ela falou, Vitor, gente, tá na Bahia, arrasando, e disse que só sai de lá, quando consegui dar uma arzinha com alguém lá, Foi você que falou, Maia, eu te sigo, tá Maia, não veio não, eu sigo você lá no Insta, e vejo todos os teus stories, então ela falou isso sim, vou deixar o vídeo, aqui ela diz o seguinte, se você for homem, mulher não atende de propósito, por favor, insista, tá Vitor? Aí ela dá gargalhada, ha, 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 ha Obrigado.